Como é que vocês estão, meus queridos? Bom, vamos voltar aqui e já me apresentando, eu sou o Paladino Monge aqui no canal BG2 e eu estou trazendo para vocês um gameplay no nosso quadro Paladino vs Monge, quadro que me transforma em duas pessoas distintas para apresentar para vocês aí na íntegra uma partida de um jogo e no caso o jogo de hoje vai ser o Valéria Card Kingdoms, o ganhador da nossa enquete que a gente está sempre fazendo lá no YouTube, vai lá na nossa aba, comunidade no YouTube, sempre lá aos domingos, geralmente a gente põe a enquete do próximo jogo que vai receber o review e o gameplay. O review desse jogo já está no canal, então dá uma olhadinha lá para você ver a minha opinião completa e também as regras desse jogo. Aqui eu já parto para a pancada entre o Paladino e o Monge, fato esse que nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque agora é hora do merchan, sim, momento merchan agora, que é o que eu sempre falo, da Bravos Jogos. Isso, o melhor site para você comprar o quê? O seu próximo board game ou livros de RPG. Isso mesmo, a Bravos Jogos é uma loja sensacional, parceira do canal desde o seu início, lá em 2016, e cara, a gente compra de lá. A gente se sabe, nós somos podgamer para boardgamer, a gente sempre só fala para vocês aqui o que é bom realmente e o que a gente usa. Então vem muito bem embalado, preço justo, sempre tem uma coisinha bem bacaninha que a galera lá da Bravos Jogos faz. Por exemplo, no Gloom Raven aí tinha portinhas 3D muito bonitinhas para aumentar a imersão. Então, clica no link que vai estar aqui nesse vídeo, se você for comprar o próximo jogo, vai lá na Bravos Jogos através desse link, que além de comprar um jogo bacana, também vai ajudar o canal BGG2, hein? Fim de merchan! E agora, vamos para a mesa para ver a batalha. Sim, bora! Então, meus queridos, vamos aqui a mais uma batalha. Paladino e o Monge estão esperando. E vamos ver quem ganha em Valéria, a Car Kingdoms. Bom, gente, primeiramente, eu vou falar aqui os recursos, eu vou deixar aqui no insert mesmo, porque esse é um jogo que come muita mesa, vocês vão ver aqui que vai ter carta pra caramba. Eu até vou deixar aqui, ó, para tentar fazer o tablô deles o mais perto possível. Deixa eu colocar aqui mais o Paladino, que vai estar desse ladinho aqui, e o Monge vai ficar desse lado aqui. Eu vou tentar abrir os tablôs aqui o mais possível aí para vocês olharem, porque tem muito, mas muita carta que vai sair até fazer a construção, tá bom? Então, aqui eu já montei todo o setup do jogo. Esse é o setup da primeira partida que ele fala. Então, são os monstros que estão no manual com os domínios já aqui. E aqui são os recursos. Cada jogador começa com duas moedinhas e uma magia, e também recebe dois duques. Gente, eu vou sortear, na verdade, eu teria que olhar e ver qual que é o melhor. Mas como eu estou jogando eu contra eu mesmo, o Paladino ficou com esse, vou nem olhar qual que é o outro, e o Monge ficou com esse aqui. Pronto. Vamos dar uma olhadinha, então, no Duque do Paladino. Duque do Paladino é o Elisim, santo das sombras, tá? No final da partida eu vou pontuar duas vezes todos os papéis, todos os cidadãos com o tipo sagrado, que é o Paladino e o Clérigo. Também faço duas vezes, acho que são mercadores, se eu não me engano, isso aqui. Eu não lembro qual que é o tipo de papel desse, só tem que olhar, né? Porra, eu estou gravando, como é que eu faço? Recebo também duas vezes a quantidade de cidadãos que eu tenho do tipo profano, que no caso é o Ladino e também vai ser o mercenário. E um ponto para cada quatro recursos que eu tenha no final do jogo. Então, isso aqui é o meu Duque, vou deixar aqui para lembrar. E o Du Monge? Então, isso aqui eu vou ganhar um ponto por cada cidadão, monstro ou domínio que eu tenho. Então, traduzindo, eu vou ganhar um ponto por carta que eu tenha comigo. Além disso, eu ganho um ponto para cada quatro recursos, ok? Então, vamos deixar aqui e vamos começar essa partida, sendo que o Paladino aqui, ele é o jogador inicial, tá bom? E lembrando, tem quatro cartas de exaurida aqui. Vamos começar então, vai lá. O Paladino jogou e tirou o dois e o cinco. Bom, ele não tem nenhum dois, mas ele conseguiu tirar um cinco, então ele ganha um e o Monge também vai ganhar um. Agora, é a vez que o Paladino ele pode comprar. Ele vai comprar, como ele pontua, ele vai comprar já um Clérigo, tá? E ele vai gastar as duas moedinhas mesmo. Então, comprou o primeiro Clérigo aqui. E agora, espero que não esteja tendo tanta iluminação, essas cartas elas têm brilho, mas eu vou falando para vocês aí, tá legal? Qualquer coisa eu tiro e mostro para vocês também a ativação. E eu tenho mais uma segunda ação. Eu posso comprar com dois e eu vou comprar, vou ficar zerado. Eu vou comprar o Paladino aqui, que eu já estou pensando no futuro, tá bom? Então, gastei aqui dois. O Paladino, quando for a minha vez, é ativado, só que ativa com nove ou com dez. Eu vou ficar ganhando aí, na minha vez, duas magias e uma força. Então, eu vou trazer para cá. Vamos subir aqui, né? Isso. E eu coloco ele aqui. Meu Duque, eu vou deixar ele aqui. Depois eu mostro para vocês, eu vou lembrando, tá bom? Bom, vamos lá. Vez do Monge. Monge tirou três, três. E ninguém ativa nada, né? Ah, três, três ou seis, na verdade. Então, ele conseguiu ativar esse aqui. E o Paladino também ativa ele. Tá bom? E só, né? Porque não ativou mais nenhuma. Foi ruim, foi ruim. Mas vamos lá. O que ele vai comprar? Ele também, na verdade, ele ganha por carta, né? Então, o que ele vai querer? Esse Clérigo é muito bom. Eu também vou comprar. Porque ele vai me dar magia na minha vez. E também eu tenho que olhar. O Monge não sabe que tem o Paladino na mão, tá? Eu estou sabendo aqui, mas como que o Monge não soubesse. Então, ele pôs aqui. E ele vai derrotar um Goblin. Tá bom? Vai derrotar um Goblin aqui. E vai ganhar uma moeda. Que é o bônus aqui, quando você derrota um Goblin. Então, eu vou deixar aqui a pilha de monstros do Monge. Tá bom? Tá brilhando aí para vocês. É a vez agora do Paladino. E saiu três, cinco e oito. Ele não tem o três. Mas ele tem o cinco. E ele não tem o oito. Então, ele vai ativar só esse. Tanto ele quanto o Monge. E agora ficou ruim. Porque ele não consegue comprar nada. Mas ele vai derrotar um Goblin também. Para ganhar mais uma moeda. E agora... Ele tem duas moedinhas. Ele vai comprar... Com duas moedinhas, eu vou comprar... Eu compro o Campeão. Vamos ver. Ele precisa de Profano. E os Profanos estão caros ainda, né? Ah, o Ladino aqui, ó. Vamos comprar o Ladino, então. Quer dois? Quer o sete? Mas agora não. Eu preciso de números mais baixos. Eu vou comprar o Mercador. Que vai me ajudar mais. Tá bom? Então, estou comprando aqui. E ele também está olhando aqui, ó. Que ele, tendo dinheiro, já consegue pegar esse outro. Então, agora já tem um e o dois. Já foi as suas duas ações. Está sem recursos. Vamos agora para o Monge. O Monge saiu com dois, um e três. Ele tem um, ele não tem um dois e não tem um três. Então, com um, ele vai ganhar três magias. E o nosso amigo Paladino? Ganha uma magia. Vai ganhar um ouro. Ok? Vamos lá, então. Agora, a vez do Monge, ele pode fazer duas. Agora, ele pode comprar duas coisas interessantes, né? Ele ganha por carta. Então, é interessante, às vezes, conseguir mais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar aqui o Monge em tentar pegar cartas que me dão mais recursos. Então, aqui, eu vou pagar quatro. Vai sair caro. Eu sei que vai. Mas eu vou comprar para ter um outro Clérigo. Porque aí, toda vez que eu ativar, eu, na minha vez, são seis magias, né? Que eu ganho. E eu vou comprar outra carta, sim. E aí, eu estou olhando que eu já tenho... Eu não tenho nenhum outro tipo. Eu tenho só esse tipo aqui. Que eu poderia ir nesse se eu comprasse um Mercador. Ou um outro Camponês. Que eu posso começar a ganhar ouro. Mas vale três. Aqui vale dois apenas, né? Então, eu vou comprar esse aqui. Valendo dois. Vou comprar também um Mercador. Agora, com o número dois, eu também ativo. Vez do Paladino. Vocês viram, o jogo é bem rápido. Três, quatro e sete. Olha só. Ele não tem três. Ele não tem quatro. E ele não tem sete. Então, ele não ativou nenhuma. Ele pode escolher qualquer tipo de recurso. Eu vou escolher... Vou escolher uma força. Uma força? Escolher uma força. E o nosso amigo Monge também não ativou nenhuma. Três, quatro e sete. Eles não têm. Ele vai escolher uma magia. O Paladino vai derrotar o Goblin. Mais um aqui. Para ganhar uma moedinha. E assim poder comprar o que ele quer. E ele vai pegar esse aqui. Que agora ele não consegue, né? Porque ele vale quatro. E o Paladino... O Paladino vale três. Mas é valores muito altos. Então, vamos fazer o seguinte. Mercenário, vamos comprar... Não, isso aqui é vale quatro. Vamos comprar mais um camponês. Aqui precisa de muito. Então, com três, eu vou jogar aqui. Fiquei pobre, mas agora eu posso começar a ganhar mais ourinho com cinco. Vez do Monge. Um e dois. Então, com um... Olha só que sorte, hein? Vai ganhar seis. Aqui ele escolhe entre dois ouros ou duas magias. Ele vai pegar dois ouros, né? E o Paladino, ele ganha um de cada. E três eles ainda não têm. O que você vai fazer, meu amigo? Olha só. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu já posso comprar um domínio, hein? Esse domínio e esse eu consigo já. Vamos ver o que eles fazem? Esse aqui é o Obelisco Dourado da Neve. Eu posso imediatamente gastar três para ganhar três pontos de vitória. Não vale a pena porque eu não vou ter. E esse outro aqui é o Platô de Plachete. Durante a fase de ação, na minha ação, todo domínio custa um a menos. Ah, esse aqui vale muito a pena. E é oito. Eu vou comprar, porque eu já tenho esse e esse tipo. Aqui, ó. Mercador e o meu Clérigo. Vou pagar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora os meus domínios valem um a menos. Vou deixar aqui. Deixa eu puxar aqui para cima. Prontinho. Sei que vai ficar um pouquinho complicado aí de ver, mas eu vou tentar o máximo aí. Espero que dê para vocês verem. E aqui o meu domínio eu vou colocar aqui para vocês olharem também, tá bom? Vamos lá. Ele tem mais um com dois. E com dois ele não consegue comprar muita coisa, né? Com dois ele não consegue. Ele consegue comprar um Ladino, que vale a pena porque ele precisa de profano ali. Não tem. Opa, tem que liberar aqui. Vamos ver qual é o outro que tem. Precisa de profano ali. Não, vou pegar um recurso. Vou pegar um recurso, pegar uma magia, tá bom? É a vez do Paladino. Seis, seis e doze. Eita! Com seis ele vai ativar aqui, ó. Duas vezes. Que ativa primeiro essa, depois essa. Mas ele não tem um doze. O monge é a mesma coisa. Vai receber dois desse. Então agora, o que o Paladino vai fazer? Eu vou derrotar aqui esse monstro, esse ente, com três. E eu vou receber um ouro e uma magia. E um ouro e uma magia, agora eu preciso comprar, eu vou comprar esse três aqui, ó. Pronto. É a vez agora do monge. Seis, cinco e onze. Bom, com seis ele ativa, com cinco ele ativa, o onze ele não tem. Então ele ganha um de cada. E o Paladino agora ganha dois ouros, porque ele tem dois cidadãos, né? Camponês e um de força. Bom, e agora, amigão? Vamos derrotar monstro também? Vamos derrotar, né? Vamos fazer o seguinte. Eu queria derrotar já esse aqui. Esse aqui dá dois pontos de vitória, né? O que a gente pode comprar? Meu tablo aqui tá muito ruim. Eu preciso rodar mais. Eu preciso de cartas, né? Porque até o meu duque eu ganho por carta. Mas é qualquer tipo de carta. O que eu posso comprar, então? Vamos comprar esse aqui, ó. Um quatro. Pronto. Vou comprar um arqueiro. Que vale quatro. Colocar ele aqui. Eita, tá quase chegando perto do teu Paladino, hein? E com esse três, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com um. E eu vou derrotar esse esqueleto. Que me dá uma moedinha. Novamente aí eu peço desculpa se não tá aparecendo tanto. Porque realmente é complicado colocar esse jogo aqui na mesa. Mas tô tentando dar o máximo aí pra que vocês não percam nada. Tá bom? Então vamos lá. Vai lá, Paladino. Três, um e quatro. Um ele tem, ganha três. O quatro ele não tem. E o três ele tem agora. E o três ele ganha um de cada. Nosso amigo monge vai ganhar duas magias. Ele não tem o três, mas ele tem o quatro que ganha um de força. Então agora o Paladino vai fazer o seguinte. Ele tem dois de força. Ele vai bater nesse urso aqui. Dois, cinco. Ele vai querer, no caso, vai ganhar duas magias. E agora, como segunda ação, ele tem cinco. Ele vai comprar um desse aqui, que vai valer quatro. É a vez do monge. É a vez do monge. Ô garoto, um, dois e três. Aqui ele vai ganhar seis. Ele tem o dois. Então ele vai ganhar dois ouros. Mas ele não tem o três. O Paladino, agora, ele ganha duas magias. Um ouro. Ele não tem força pra usar o três. Que não, ele ganharia dois ouros. Então, morreu aqui. E agora é a vez do nosso amigo monge. Que o monge, o que ele vai fazer? Ele consegue comprar outro domínio, porque ele tem dinheiro, né? Ele tem outro domínio. Aqui, na minha fase de ação, eu gasto um a menos. Olha, eu preciso de um profano. Eu não tenho um profano. Mas eu consigo comprar esse aqui? Não consigo ainda. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos atrás de um cavaleiro. Eu vou pagar três na minha primeira ação. Pega aqui mais um cavaleiro. E agora eu consigo comprar esse aqui. E ele me diz o seguinte. Imediatamente eu posso retornar no monstro pra ganhar três pontos de vitória. E eu vou fazer isso, tá? Eu vou pagar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou retornar esse daqui. E vou ganhar três pontos de vitória. Três tokenzinhos aqui de ponto de vitória. Vou deixar aqui de lado. Esse outro aqui não ativa mais. Então, vou deixar até aqui de baixo, tá bom? Vez do paladino de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três, cinco e oito. O três ele ativa, ganha um e um. O cinco ele ativa, ganha dois outros. Mas ele não tem o oito. Nossa amiga aqui, não tem o três, mas tem o cinco. Então ativou. Mas não tem o oito. Bom, paladino, o que você quer? Você não conseguiu comprar nenhum domínio ainda. Então eu preciso de dinheiro. O que vai te fazendo mais ter dinheiro? Você precisa ativar mais. Então vamos comprar. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de profano, eu já tenho. Esse aqui eu preciso de outro pra pegar esse aqui, né? Mas eu quero profano, eu vou pegar um ladino. Vou pegar um ladino com dois. Eu vou comprar outro. E aí eu vou fazer o seguinte. Tem um, dois, três, quatro. Eu vou comprar esse quatro aqui. Certo? Porque aí eu já posso também olhar outras coisas ali. Vamos lá. É a vez do monge. Saiu dois cincos e o dez. Então ele vai ganhar dois. Ele não tem o dez. O nosso amigo monge ganha um, dois, três, quatro. Que vai ativar duas vezes, né? Só pra vocês entenderem. Então essa aqui vai, com esse dado, atinge um, dois. E com esse de novo. E ele tem o dez, que é o nosso amigo aqui. E ele vai fazer isso. Vai trocar um desse por três magias. E o que é que o nosso amigo monge vai fazer? Vou comprar isso aqui, ó. Pronto. Eu pago um como primeira ação. Vou deixar aqui. O açougueiro, eu vou ganhar duas vezes cada carta que eu tenha com esse tipo. Então por enquanto eu tô ganhando quatro. E na verdade eu vou comprar agora outro mercador com o valor três. Vou usar aqui, né? Valor três. Sempre tem que usar uma do tipo. Pego mais um mercadorzinho e coloco aqui em cima. Tá bom? Paladino, vamos lá, Paladino. Seis, três e nove. O seis ele ganha um. Com o três ele ganha um de cada. E o nove ele não tem, né? Não tem sim aqui, ó. Ah, o Paladino ganha mais um e dois. Tá começando a encher de recursos, hein? Nossa amiga aqui. Com o três ele não tem. O seis ele tem, vai ganhar dois de força. E o nove ele não tem. Vamos lá, Paladino. O que que você quer? Bom, agora é interessante a gente ir atrás de um domínio também, né? Esse domínio aqui eu consigo já. Vamos ver o que que ele faz? Ó, imediatamente eu ganho... Olha, eu ganho um desse aqui das pilhas centrais. Eu ganho do tipo que eu quero. Então eu vou pagar esse aqui. Vocês vão entender. É sete. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá pago. Então imediatamente o que que eu vou fazer? Vou comprar esse domínio. E eu ganho um tipo sagrado. Eu vou pegar esse último clérigo aqui. Vou colocar aqui pra cima. O primeiro exaurido. Isso aqui vai ser o meu primeiro. Vou deixar aqui de ladinho. E eu tenho uma segunda ação ainda. Na segunda ação, eu vou derrotar esse monstro aqui com quatro. Opa. Tá certo? Três aqui de força, um de magia. Derroto o urso coruja e ganho dois. E vem mais um monstrinho aqui pra mim. Veio o monge. Um, três e quatro. Um ele ganha seis. Um monge quer muito ficar tirando, né? E o paladino também, né? Agora, então, além disso, o três ele não tem, mas o quatro ele tem, que ele ganha dois de força. E o paladino ganha três também. Ele tem o três. Então ele não vai pagar. Essa ativação, gente, eu posso fazer na ordem que eu quiser, tá? Pra vocês entenderem. Eu não vou ativar o número três agora. Eu vou ativar o quatro. Por quê? Porque eu ganho um desse. E agora eu ativo três. Porque eu pago um desse pra ganhar dois desse. A ordem de ativação é do jogador. Aqui, no caso, eu não ia ganhar nada mesmo. Ah, se bem que, ó, eu ganhei aqui, mas eu não tinha como trocar. Eu fiz na ordem numérica. Mas você escolhe na melhor forma que você quiser. Agora é a vez do nosso amigo monge. O monge vai derrotar ali o ursão, né? Porque tem que começar a ganhar dinheiro. Então ele vai aqui, ó, derrotou. E ele vai ganhar, então, olha só. Dois ouro. Dois ouro. Não, duas magias. Porque ele quer derrotar esse aqui. Que ele vai ganhar por cada caráter. Eu compro um personagem aqui de valor três ou menos. É nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele vai gastar tudo. Não é que não vale a pena, não. Não, calma aí. Vamos fazer isso ainda, não. Vamos fazer isso aqui, ó. Pago outro quatro. Não vou fazer isso agora, não. Vou derrotar esse aqui, ó. Pra ganhar mais dois. Pronto. Vez o paladino. Vamos lá, paladino. Um e dois. Nossa, agora ganhou nove. Sete, oito, nove. Eu já vou dar aqui pro nosso amigo que são dois, né? E aí ele também vai no dois. Ele vai querer dois ouros. E vai no três. Ele vai receber um de cada. Aqui ele vai receber dois ouros. Ele não tem o três. Agora você tá cheio de coisa, hein? O que você vai fazer, meu amigo? Dá pra comprar outro domínio? Esse aqui eu tinha que abrir. Ó, esse vale treze. E durante a fase de colheita eu ganho um por cavaleiro que possui. É muito caro pra receber isso. Agora esse aqui é interessante, hein? Eu posso imediatamente gastar três pra ganhar três. E esse aqui? Esse eu consigo e esse eu também consigo, né? Que eu tenho profano. Então, ó, esse é nove. Durante a fase de rolagem eu posso gastar... Puts, esse aqui é muito interessante. Eu posso gastar esse dinheiro, só que eu vou gastar um, dois, três. Eu gasto quatro moedas pra transformar um dado em um, se eu não tirar. Pra poder, olha só, receber nove desse aqui. É. Não sei. Deixa eu ver esse aqui. Durante a fase de ação, ganho um quando ganhar um. Quando eu comprar, eu ganho um desse. Olha, eu acho que eu vou nesse aqui que tá mais barato. Eu posso, né? Vamos comprar aquele ali pra ganhar ponto de vitória. Eu vou pegar esse. Imediatamente vou gastar três pra ganhar três pontos de vitória. E mais três pontos que eu tenho aqui. Então, esse aqui não me dá mais nenhum poder. Vamos abrir mais outro domínio. E eu posso comprar outro domínio também, hein? Consigo comprar esse? O que que esse aqui faz? Imediatamente eu ganho cinco e depois eu posso derrotar um monstro. Ele é oito. E eu tenho, né? Eu tenho um cavaleiro. Tenho, eu vou comprar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, vamos embora, hein? Comprei outro domínio. Esse domínio aqui agora, imediatamente eu vou ganhar cinco de força. E eu derroto um monstro, hein? Sem usar isso aqui. Quatro, cinco. Então aqui, ó. Eu ganho cinco de forças e posso derrotar um monstro. Que eu vou derrotar. No caso, esse aqui é o melhor pra mim. Porque eu vou ganhar um outro personagem de valor três ou menos. E eu ignoro o maisinho que tá aqui. Tá bom? Então, pra mim, o melhor é ganhar pontos de vitória pelo meu duque. Eu ganho dois pontos por sagrado e por, também, profano, né? Então, eu vou pegar profano. O que é mais caro, né? Eu não tenho mais sagrado. Eu poderia pegar esse aqui, mas eu vou pegar o seguinte. Vou pegar mais um ladino. Certo? Vou ficar com outro ladino aqui, de graça, por causa que eu derrotei um monstro. É a vez agora do nosso amigo monge. Vamos lá, monge? Dois, seis e oito. Com dois, eu vou receber dois ouros e dois magias. Receber duas forças. E eu não tenho oito. O nosso amigo aqui recebe um ouro e um de força. E agora? Agora, beba iogurte e danapa. O que você vai fazer, meu amigo monge? É, tem mais isso aqui ainda. É, a gente precisa comprar cartas, né? Porque o meu duque é por carta. Então, vamos comprar carta. Então, o que eu posso fazer pra ganhar mais aqui? Acho que eu vou comprar um de oito, que tá saindo toda hora. Vou pegar esse de oito. São dois. Vou pagar com dois desse aqui mesmo. Pego esse, que me dá quatro de porrada. Vou pôr aqui, ó. Tá bom? E com o segundo, eu vou derrotar. Esse aqui também eu quero derrotar. Porque vale a pena dar ponto de vitória. Olha, eu tenho isso aí, mas vou gastar tudo, hein? Vale mais a pena, mas vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aqui é melhor porque me dá um ponto a mais depois, né? Porque como eu ganho uma outra carta, eu ganho um ponto de vitória no final com o meu duque. Então, ganhei isso aqui. Abri o último chefão aqui, né? Eu vou comprar uma carta três ou mais. E aí, com três ou mais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um mercador. Não precisa, que eu já consegui. Né? Eu não tenho nenhum profano. Então, vamos pegar um profano. Eu não tenho nenhum profano. Vou pegar esse ladino aqui, ó. Pronto. Então, jogar o ladino aqui. É a vez do paladino. Seis, cinco e onze, hein? Com seis, ele ganha um. Com cinco, ele ganha dois. E com onze, ele não tem. Nosso amigo monge aqui. Com seis, ele ganha dois de força. Com cinco, ele ganha um. E o onze foi ativado. E o onze, meu amigo, ele ganha quatro moedas. É difícil de sair, mas dá muita coisa, hein? Tanto de recurso. Vamos agora, então. Paladino. Paladino. Isso aqui você multiplica dois ouros vezes o que você ganha. E dá seis pontos. Mas você não tem quatorze, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos comprar domínio. Vamos ganhar ponto de vitória. Não, vamos ganhar ponto de vitória aqui, ó. Que é duas vezes as cartas. Então, eu vou comprar mais um paladino. Que é três. Prontinho. Isso aqui me dá dois pontos. Vou deixar aqui por cima. E eu vou comprar... Acho que eu vou derrotar um monstro, hein? Um, dois, três, quatro. Vou derrotar mais esse urso coruja. E aí eu ganho mais dois. Vez no monstro. Duas vezes o um. E o dois ainda, né? Então, aqui ele vai receber seis. Na verdade, aqui é mais, né, gente? Recebe três, seis. Ativa de novo. Três, seis. Então, na verdade, são doze que ele ganhou aqui, meu amigão. Lembrando, como cai assim, gente, o primeiro ativo, a quantidade de cartas que você tem, tá? Então, se eu sair duplo, eu vou ativar cada um desse duas vezes. Então, quatro ali. Quatro vezes três, doze. Nosso amigo aqui é a mesma coisa. Depois, um, dois, três, pego o segundo um. É metade do que ele recebeu. Além disso, no dois ele recebeu e aqui ele também recebe um. Pronto, recebido. Agora você tá cheio de recursos, meu amigo. Nossa Senhora. Então, vamos bater nisso aqui? Vamos. Olha lá. Vamos bater. Porque eles são seis pontos de vitória, meu amigo. E agora eu vou receber o seguinte. Por cada área aqui que eu tenha dele, é vezes dois. Se eu não me engano, eu derrotei só um, né? Derrotei só esses dois. Não, derrotei três. Aqui, ó. Os três aqui. Então, três vezes dois são seis moedinhas de ouro que eu vou receber. Que eu vou poder agora comprar ali. Três, quatro, cinco, seis. Então, com seis moedinhas de ouro aqui, vamos ver o que a gente vai comprar? Vamos comprar um domínio, né? Eu acho que vale mais a pena, já que eu ganho um ponto. Eu tô cheio de moeda. Vamos ver o que esse domínio faz. Vale três pontos. Imediatamente eu ganho um de magia por caractere. Isso aqui vale a pena. Eu vou comprar isso aqui mesmo. Um, dois, três. Eu posso? Tenho dois desse? Tenho, posso. Tá, pago esse domínio. Na verdade, eu pago dez, hein? Porque eu tenho esse aqui. Agora que eu tô lembrando. Então, dez moedinhas. Ficou caro? Ficou. Mas olha só agora, amigão. Eu ganho um de magia por cada cidadão que eu tenho. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ou seja, eu não perdi. Eu ganhei, só que em magia. Tá bom? Vou deixar aqui. Vamos pegar onze magias. Vamos colocar aqui exaustão, né? Que eu esqueci. Vez do paladino. Paladino dois, três e cinco. Com dois, ele vai pedir dois desse. Não, vai pedir, na verdade, duas magias. Porque ele viu que tem o cinco. Com o cinco aqui, ele vai receber duas moedas. E com o três, ele vai receber um de força e uma moeda. O nosso amigo monge. Com o dois, ele recebe duas moedas. Com o cinco, mais uma moeda. E o três, ele não tem. Você também tá cheio de recurso, hein? Aqui é mais um exaurido. Tá faltando um só pra acabar o jogo, hein? Tá pertinho. Eu quero pontuar. Então, pra pontuar, eu acho que eu vou atrás aqui. Que é mais um. E aí, só que aqui tá saindo mais barato, né? Três, quatro. E aqui sai por dois, três. Tá a mesma coisa. Então, um, dois, três. Vamos fazer o seguinte? Isso aqui tá me dando três pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora que eu vi esse monstrão. Pego esse aqui e eu ganho uma moeda. E mais dois. Tá certo? E abriu esse outro aqui com doze. Eu não vou conseguir comprar. E eu vou ver algum outro domínio que vai me dar alguma coisa. Esse aqui não. Eu quero algo imediato. Então, esse aqui eu vou ganhar. Durante a sua fase de colheita, eu ganho um. Esse aqui me dá dois pontos. No início da sua fase, eu ganho um. Esse me dá três pontos. E durante a fase de ação, eu ganho um. Quando pegar um. Mas são três pontos de vitória. Vale a pena. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, tá aqui. Vamos pegar mais um domínio. Agora eu tenho um poderzinho, né? Quando eu comprar um personagem, eu ganho um de magia. Vamos lá, monge. Tá acabando o jogo, hein, gente? Já tá acabando o jogo. Nossa senhora, de novo, hein? Vamos jogar. Então, ele vai receber aqui seis. Né? Que ativou um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aquele mais que é recurso pra pontuar. Com o dois, ele recebe... Vai pedir duas moedinhas, né? De um e duas moedinhas do outro. E com o três, ele não tem. Nosso amigo monge paladino ganha três magias pelas cartas de clérigo. Uma moeda. Mas ele não tem força pra poder usar o três. E agora, é o seguinte. O monge, ele tem que comprar mais cartas. Se ele... Ele precisa comprar mais cartas. Se ele exaurir alguma outra carta, Acaba que não é bom pra ele, né? Então, vamos comprar a carta. Vamos lá. Eu tenho muito aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar agora, então... Vamos comprar mais um cidadão aqui, então. Pronto. Que eu pago três. Compro um cidadão. E eu vou comprar outro cidadão com quatro. Tá bom? Pra ganhar recurso até dizer chega com quatro. Não, vou pagar... Vou pegar o cidadão? Não, vou pegar aqui, ó. Campeão com três. Pronto. Com três também. É a vez do paladino. Vamos lá de novo, né? Um e cinco. O paladino, então, recebe... Nossa Senhora, hein? Três, seis, nove. Nosso amigo monge recebe dois. Com o cinco, ele vai receber duas moedas. E com seis, um de força. Ele aqui recebe duas moedas. E dois de força. E agora é o seguinte. O paladino, ele pode tentar acabar, que o monge ainda joga. Só que era bom tentar pontuar, né? Então, ele pode pegar aqui por dois pontos. Ele consegue pegar quatro pontos ali. Acho que vale a pena, né? Vamos fazer isso. Então, fica um, dois, três, quatro. Vai comprar isso aqui. E quando ele compra, ele ganha um de magia. E ele vai comprar mais um pelo valor de cinco. Um, um, dois, três, quatro, cinco. Que ele tem três aqui, né? Então, dois, três, quatro, cinco. Pegou mais um. Tá bom? É a vez agora do nosso amigo monge. Saiu dois, dois, duas vezes. Então, ele vai receber... Vamos lá. Eu vou querer dois ouros, dois ouros. E duas magias e mais dois ouros. Tem magia pra caceta. Gente, é recurso, hein? E ainda o quatro. Ele recebe aqui dois. O nosso amigo paladino vai receber um. Um. E mais um aqui. E o monge agora é o seguinte. Ele tem muita carta. Eu acho que vale a pena. Aqui ele tá ganhando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vale a pena tentar derrotar, hein? Tem que derrotar monstro pra ganhar pontos. Esse aqui é outro de seis. Vamos derrotar e vamos acabar esse jogo. Doze. Ele tá apostando que ele tá pegando dois monstros muito poderosos, tá? E ele vai acabar o jogo agora, porque depois já seria pro paladino. Acabou-se. Então, ele pegou aqui, exauriu. Vocês vão ver. Ele ganha dois por cada um desse. E ele tem o seguinte. Ele tem esse. Na verdade, ele tem três, ó. Então, ele vai ganhar seis. Então, seis bichinhos desse aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. E agora, na fase final, a gente vê. Deu o trígito final de partida? Deu. Porque nós exaurimos quatro pilhas. E voltaria pro paladino, que é o primeiro jogador. Então, acabou. A gente vai pontuar agora. Vamos começar primeiro com o nosso amigo paladino. Então, começando com o monstro. Três, cinco, oito, dez, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos para os domínios. Dezenove, vinte, vinte e três, vinte e seis. Agora, os tokens de pontos de vitória. Vinte e nove. E agora, nós vamos aqui para o duque dele. Ele vai pontuar duas vezes cada carta do tipo sagrado. Então, vamos aqui. Ele tem um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes dois é quatorze. Então, vinte e nove mais quatorze são quarenta e três pontos. Além disso, ele pontua duas vezes os profanos. Ele só tem um profano, dois, três profanos. Então, são mais seis pontos, quarenta e nove pontos. Além disso, ele vai ganhar um ponto para cada quatro recursos. Então, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito pontos o paladino fez. Vamos aqui começar, então, com o monge. Com os monstros, é seis, é doze, é dezenove, é vinte e dois, é vinte e quatro, é vinte e cinco pontos. Vinte e cinco, com mais três, é vinte e oito, com mais três, é trinta e um, com mais três, é trinta e quatro. Com mais três pontos aqui que nós temos, opa, dessa belezura são trinta e sete pontos. E agora, nós vamos para o duque. O duque dele pontua um ponto por cada carta. Nós temos trinta e sete. Então, vamos lá. Trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis. Além disso, quatro pontos por cada recurso, cinquenta e nove. Nós temos aqui, então, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três. 64, 65, 66, 67, 68 pontos. E o monge aqui chuta a bunda do paladino e vence em Valéria Card Kingdoms. E vai ser o Duque que vai defender o reino. Vamos agora lá para as minhas considerações desta batalha. Pronto, gente. Essa aí foi a batalha entre o paladino e o monge no Valéria Card Kingdoms. Isso aí, pessoal. Vocês viram que é um jogo muito dinâmico. Ele é muito rápido. E, cara, é muito divertido. O que eu posso dizer é muito, muito divertido. Ele tem uma variante solo que eu já estou preparando para trazer para vocês aqui no Era Solo Que Me Faltava. Que também é mega divertido. Mas o que você consegue ver desse jogo é como ele consegue divertir qualquer tipo de jogador. seja jogador experiente, seja jogadores novatos. Porque a diversão dele está em você construir o seu combo ali. E, através desse combo, você consegue pegar a sua estratégia e seu planejamento, colocar lá e falar assim, meu amigo, agora me ajuda. Preciso de recursos para comprar isso aqui. Se você for feliz com a sorte que tem no jogo, você pode conseguir. Como vocês viram aí, vários momentos, alguns lances maravilhosos de dados, outros nem tanto, mas que ajudam bastante tanto um quanto o outro jogador. Será que vocês tenham percebido isso? E também como é importante você observar todas as facetas no jogo. Ah, está saindo muito um, cara. Comprar um se você não tem. Eu vou comprar aquele personagem ali, aquele cidadão, porque eu vou pontuar com o meu duque. Não se esqueça do seu duque. Poxa, olha aquele monstro ali. Cara, eu vou derrotar ele, porque aí eu já consigo recurso para comprar a outra carta. Sim, e olha, como os monstros eles pontuam bem, viu? Então você nunca pode esquecer nada que pontue no Valeria Card Kingdoms. Ele é um jogo muito legal, muito bacana, está aprovadíssimo. Eu tenho certeza que se você gosta desse estilo de jogo, de engine building, cara, talvez o Valeria entre no seu melhor jogo desse estilo lançado aqui no Brasil. Muito obrigado por vocês terem participado até aqui. Já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo. E depois não se esqueça de ir lá votar no próximo jogo que a gente vai trazer aqui para o Paladino vs Monge. Obrigado mais uma vez por ficarem até aqui. Um beijo, Paladino, até a próxima. Fui! Um beijo, Paladino, até a próxima. 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 Obrigado.